Olá meus amigos do youtube tudo bem pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica. Para você que não é inscrito, seja bem vindo, ative as notificações de vídeo que é aquele sininho que você vai ativar no momento que você se inscrever, porque se inscrever você vai ser mais somente mais um inscrito, mas hoje o youtube tem essa forma de divulgar os conteúdos através da notificação de vídeo, que é quando você ativa o sininho e toda vez que o canal Speed Work Formatica ele recebe um conteúdo novo, você é notificado para receber esse aviso e aí você vai assistir aquele vídeo que de repente para você seja interessante, tá bom? E não deixe, deixar o seu like é muito importante para a gente, nisso a gente sabe que você gostou do vídeo e para gente é um incentivo a mais, tá bom? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Speed Work Formatica. Para você que é inscrito, né? Deixe seu like aí para a gente e deixe sua opinião embaixo dos vídeos que é muito importante para que nós possamos aí interagir uns com os outros. Bom, então vamos trabalhar? Pessoal é o seguinte, mediante algumas publicações que são feitas no youtube, eu sou uma pessoa que vocês sabem muito bem, eu sou uma pessoa muito direta no que eu faço, né? Tanto é que o que eu publico no meu canal, no nosso canal, são de fato conteúdos aonde eu conheço aquilo que eu estou fazendo, né? Quando eu publico algum vídeo relacionado à informática, aquilo eu estudei para fazer aquilo, aqui na prática, aquilo eu testei, aquilo de fato eu virei de ponta cabeça, virei do avesso para funcionar. Funcionou? Beleza, vamos pôr no canal, porque quando alguém precisar de uma, um respaldo, uma ajuda, com certeza eu estaria pronto para ajudar essa pessoa. E na Constituição Civil não é diferente, qualquer publicação que é feita mediante ali a trabalhos executados na prática, aquilo que eu faço diariamente há quase 30 anos, com certeza é publicado no canal e para você aí que já conhece Paulo Pedreiro, sabe muito bem que esse canal, ele não é feito para ficar com enrolação com ninguém. Aqui eu tenho quase que 1.800 vídeos, tá? São vídeos diários, basta você entrar no canal, você pesquisar aqui dentro, aqui nessa lupinha, você vai digitar aqui, por exemplo, vídeos relativos à Constituição Civil, vamos lá, vamos pôr aqui junta seca, tá? O que seria junta seca? Seria aquele procedimento de assentar o piso, o revestimento, sem ter aquela junta, né? Revestimentos cerâmicos assentados com juntas menores das que são recomendadas pelos fabricantes. E aqui eu vou ter diversos vídeos. Existem revestimentos cerâmicos para serem assentados com juntas secas? Aqui eu estou explicando. Como assentar o cerâmico artesanal com junta seca? Devo ou não assentar revestimentos com juntas menores das recomendadas? Espaçadores de 2 milímetros ficam presos entre as juntas dos revestimentos cerâmicos. O que eu devo fazer? Eu posso utilizar espaçadores menores em placas que pedem juntas maiores, né? Enfim, então, são muitos vídeos aí para você acompanhar, assistir, tá ok? E hoje eu quero mostrar para vocês aí... Aquilo que Paulo Pedreiro, às vezes ele passa por alguns canais aí, e eu vejo que algumas pessoas, elas publicam seus vídeos, e não querendo ser chato, mas, como eu falei, quando as pessoas falam em normas, às vezes o camarada, ele não estudou a norma, ele não leu. E vamos entender o que é uma norma. Nada mais é do que algo que é estabelecido. Por exemplo, eu tenho uma norma de trânsito. Ali diz que eu tenho que trafegar no sentido de circulação da via. A norma diz que eu não posso estacionar o meu carro ao contrário da via. Enfim, então, são diversas normas que, quando são respeitadas, a gente evita o quê? Evita problemas, acidentes no trânsito, né? Já no setor da Constituição Civil, as normas estabelecem ali regras. E muitas vezes a gente sabe que, na maioria dos casos, essas regras não são ali cumpridas. E isso acaba gerando o quê? É um trabalho mal feito, a qualidade do trabalho, ela não é levada em consideração. E por essa razão, quando o serviço é feito fora de uma norma, você vai ter diversos problemas, tá? E por essa razão, que eu peguei algumas coisas relativas à norma, relativa ao assentamento de revestimentos. E, inclusive, eu fui em um do site do fabricante, tá? Uma placa cerâmica, entendeu? Aqui nós temos a primeira parte que eu peguei. Aqui nós temos a norma, que é a 13.753, e ela diz o seguinte. Duas técnicas podem ser utilizadas para aplicação das placas de revestimentos. Colagem simples e dupla colagem. De acordo com a norma NBR 13.753, é obrigatória a aplicação de dupla camada quando o revestimento tiver garras em seu tardoz, verso da placa, com profundidade acima de 1 milímetro. E quando o revestimento tiver uma área superior a 900 centímetros quadrados. Ou seja, da forma que é colocado aqui, muitas pessoas não vão entender isso, porque até muitos pedreiros, a gente sabe que não tem estudo, não sabe interpretar. Mas aqui diz o seguinte, que a dupla colagem, ela é o quê? Ela é obrigatória quando o revestimento tiver garras. Ou seja, quando você pega uma placa, que ela tem aquela parte arranhada atrás, aquela placa que parece ali a marca de um pneu de um carro, um caminhão, e ali diz que a profundidade é acima de 1 milímetro. Ou seja, quando aquilo é profundo. Então, basicamente, é isso. A outra parte é o seguinte, a NBR 13.818 considera como revestimento antiderrapante as placas de cerâmica, que apresentam coeficiência, não sei se você sabe que palavra é essa, mas se você vai no dicionário, no Google, você vai aprender o que é coeficiência de atrito, maior ou igual a 0,4. Essa informação deve constar na embalagem do produto. Materiais rústicos não polidos também se enquadram na categoria antiderrapante. O coeficiente de atrito refere-se à resistência ao escorregamento apresentada pelo material. A resistência ao escorregamento garante a segurança do usuário ao caminhar pela superfície, principalmente na presença de água, óleo ou outras substâncias, ou em superfície de aclive e declive. Ou seja, quando você assenta um piso, uma área que é subida, né, ou descida. De qualquer forma, você vai utilizar para subir e descer, se torna a mesma coisa. Tá ok? Aqui a gente sabe, aqui fala. Essa informação deve constar na embalagem do produto. Muitas vezes a gente compra materiais aí que não vêm na caixa. Como é que você vai saber se aquele produto ele é ou não? Outra coisa, eu vou procurar saber se a norma permite que o fabricante venda seus materiais fora das caixas. Isso ninguém fala. Porque se você comprou um material, por exemplo, de segunda linha lá, ele está fora da caixa, você vai ter que ter garantia. Então, se ele está fora da caixa, como é que faz agora? Se o produto foi fabricado, ele tem que ter informação na caixa. E muitas vezes o camarada compra um piso que não tem caixa. E aí? No caso de porcelanatos técnicos, por exemplo, a classificação do revestimento leva em conta a absorção de água, que deve ser menor ou igual a 0,1%. O índice admitido nos porcelanatos esmaltados é igual ou menor a 0,5%. Por exemplo, a estrutura homogênea e de baixíssima porosidade coloca os revestimentos técnicos entre as opções de maior resistência disponível no mercado. Eu já trabalhei com esse material, é muito bom mesmo. Além da resistência à ancoragem, os pisos de alto tráfego devem apresentar alta resistência ao desgaste abrasivo. A principal referência para avaliação dessas características em materiais rochosos é o teste de Amsler. Você não vai saber o que é isso, né? É complicado. Normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 12.042, de 92. Vamos para a outra. Tenha paciência, tá? Antes de você vir no meu vídeo, ou quando eu comentar no vídeo de algum canal, vocês não falarem besteira, porque vocês não estudam e ficam repetindo aquilo que os papagaios falam. Então, prestem atenção. Paulo Pedreiro conhece o que faz. Bordas de piscinas também devem receber revestimentos especiais, tá ok? A NBR 9050, Norma Brasileira de Acessibilidade, estabelece que o piso no entorno das piscinas não pode ter superfície escorregadia, nem excessivamente abrasiva, tá ok? Ou seja, aquele piso antiderrapante demais. Além disso, bordas, degraus de acesso à água com rimão e barras de apoio devem ter acabamentos arredondados. Já devem imaginar por quê, né? Se alguém cair, pegar uma coisa de quina, metacabeça, corta e morre. Segundo a NBR 9818, projeto de execução de piscina, pisos ou dos tanques com profundidade inferior a 60 cm, escadas de acesso, devem ser revestidos com material antiderrapante. Porém, não é determinado o valor de atrito, que nós lemos agora há pouco, que o revestimento deve ter. Já a NBR 3818, placas cerâmicas para revestimento, estabelece que em áreas que requeram resistência ao escorregamento, podem ser utilizados produtos cerâmicos com atrito igual ou superior a 0,4. Tá ok? Isso é classificação do material. Para os lavapés, regiões com profundidade inferior a 20 cm, a NBR 9818 solicita o uso de produto antiderrapante e também não indica o valor do atrito sendo usual em valor igual ou superior a 0,4. Vamos para a outra, para a gente estar finalizando o vídeo aí, para vocês entenderem. O PI, quem já ouviu falar muito de PI? O cara, muitas vezes, fala o PI e o PI, mas não entende o que é o PI. O PI também é uma importante característica a ser analisada na hora de especificar o revestimento. A sigla PI vem das iniciais Porcelain e NM Institute Laboratório, que criou o método de ensaio que indica o índice de resistência ao desgaste superficial em placas cerâmicas emaltadas para revestimento simulando o trânsito das pessoas. O ensaio da NBR 3818 é denominado Determinação da Resistência à Abração Superficial e corresponde ao anexo D, a classificação é efetuada de acordo com a tabela abaixo. O que seria o PI? PI é o desgaste que esse material vai sofrer aí com abrasão, ou seja, tudo que causa um atrito, ali o PI vai garantir a resistência da profundidade do desgaste do material. Nada mais é que é isso. É como você pegar, por exemplo, ali, vamos pegar aqui uma coisa simples. Pega um pedaço de sabão, tá? Sabão, lavar roupa, sabonete. E começa a passar a unha nele, tá? Quanto mais você vai começar a esfregar, 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 aquilo vai afundando. Então, o PI classifica essa resistência do material. Vamos para mais uma. As normas de procedimento de execução não definem as dimensões das juntas de assentamento. As normas de procedimento de execução não definem as dimensões das juntas de assentamento. Dessa forma, é importante consultar as embalagens ou catálogos dos fabricantes que indicam a espessura apropriada para a largura das juntas. Indicações de juntas de assentamento para peças cerâmicas em geral. É onde eu quero chegar. Indicações de juntas de assentamento. Tamanho das peças. 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15, blá, 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 blá. Para cada tamanho de placa, nós temos aqui uma junta estabelecida pela norma. As juntas de assentamento, logo embaixo, devem ser previstas e dimensionadas ainda na fase de projeto e detalhamento do subsistema de revestimento cerâmico, devendo estar presente em todo o revestimento cerâmico. O que você notou aqui em cima? As normas de procedimento de execução não definem as dimensões das juntas, do assentamento. Dessa forma, é importante consultar as embalagens ou catálogos dos produtos. Acabei de falar. E para quem compra um produto que não tem caixa? Se não tem caixa, como é que vai ter algum catálogo? Já chegou para mim na obra diversos metros quadrados de revestimento de piso onde não tem caixa de informação nenhuma. E onde, muita vez, aquele revestimento veio com tamanhos variados. Você entendeu? Como é que eu vou saber qual é a junta que acontece ali? Isso vai depender. Agora, eu vou consultar a norma, eu vou perguntar para o vendedor. O vendedor, muitas vezes, não sabe o que comeu naquele dia. Então, cabe ao profissional definir aquilo dali. Vamos para mais uma, para a gente entender? Vamos lá. Segundo a NBR 13753, as placas de um revestimento devem ser assentadas com espaçamentos ou juntas entre elas, dimensionadas conforme o tamanho das peças, a serem aplicadas para que possam compensar a variação de bítula das placas cerâmicas, facilitando o alinhamento. Se você não entendeu, você volta aqui novamente. B, atender a estética harmonizando o tamanho das placas e as dimensões do pano de revestimento. Hoje se fala paginação, né? Com a largura das juntas entre as placas cerâmicas, facilitando o alinhamento das peças. C, oferecer relativo poder de acomodação das movimentações da base e das placas cerâmicas, suportando as tensões oriundas da dilatação térmica e expansão por umidade, sem transmiti-las para peças vizinhas. Facilitar o perfeito preenchimento garantido à completa vedação da junta e facilitar a troca da placa cerâmica. Se você não entendeu, você volta e lê novamente, tá ok? Ou eu leio para você, mas volta o vídeo. O dimensionamento da largura das juntas está relacionado à dimensão das peças e às movimentações da alvenaria e da própria argamassa de assentamento ao qual o sistema está sujeito. Se você não entendeu, você volta e lê novamente. Para a execução das juntas de assentamento de forma adequada, recomenda-se utilizar os espaçadores. As juntas de assentamento devem ser preenchidas com material de rejunte. Se você não entendeu, você volta novamente. Tá ok? Vamos para mais uma. Junta seca é onde eu quero chegar. Norma de revestimento cerâmico por seranato assentado com sistema junta seca. Preste atenção nessa parte agora. É um sistema que consiste no assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes sem juntas de assentamento. Vamos continuar. Esses são alguns aspectos... Erraram aqui. Aspectos importantes. Está vendo? Errou aqui, viu? Então, vou processar a norma aqui. Errou, faltou o C aqui. Esses são alguns aspectos. Na verdade, foi quem escreveu isso daí, né? Isso acontece. Acontece em jornais e revistas. Em canais, por exemplo, aqui tem cada erro grotesco que você fala para você uma coisa. Você tem que consultar o Google, não é o Google dar jeito. Esses são alguns aspectos importantes das normas brasileiras que regem a aplicação de revestimento e que orientam os profissionais, prestem atenção, para uma melhor especificação de material, de acordo com o desempenho técnico esperado. Características do local, do assentamento e das solicitações de uso. Cabe lembrar que outros itens são contemplados aqui também. Devem ser considerados. A consulta, as normas de revestimento cerâmico, na íntegra, pode ser feita por meio da aquisição das mesmas, no site da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Agora que você já conhece a principal norma, que tal você inspirar e ver como, onde você pode aplicar o revestimento? Está ok? Vamos lá. Ou seja, as placas são encostadas umas nas outras, sem espaçamento, diminuindo a percepção das emendas entre as peças. Ou seja, quando você olhar para a peça, você não vai ver uma junta. Para o sistema junta seca, é necessária a utilização de revestimentos, prestem atenção, com acabamentos retificados, que são aquelas peças que são alinhadas, cortadas, no canal eu explico como é que funciona isso, que recebe o corte retilíneo das bordas das peças, permitindo assim que o produto tenha um maior controle dimensional. As pequenas variações normais da queima da cerâmica são eliminadas, bastando uma junta de apenas 1 a 3 milímetros para assentamento das peças. As pequenas variações normais da queima da cerâmica são eliminadas, bastando uma junta de apenas 1 a 3 milímetros para assentar o assentamento das peças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não vou ter mais não. Acho que já foi, deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo, tá? Vamos lá. Já foi, pessoal, já acabou, tá? Bom, meus amigos, é o seguinte. Agora vocês entenderam aonde eu quero chegar. Paulo, mas eu assisto alguns canais aí, eu vejo alguns vídeos, o cara manda encostar uma peça na outra, tá? Manda encostar uma peça na outra. Se você vir aqui, tá? Eu vou lhe mostrar o site. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Só vou escrever assim, eu posso. Ou não, mais fácil. Vou escrever aqui, junta seca, no Google, tá? Escreve junta seca lá. Olha lá. Pronto, junta seca. Aqui, ó. Vou pegar esse site aqui, tá? Eu vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Pega esse site aqui, ó. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Opa. Vou pegar esse outro site aqui. Foi o site onde eu tinha... Onde eu tinha... Visto a primeira vez, tá? Tá travado um pouquinho, pessoal, mas é por conta de que... O programa é pesado, tá? Olha lá. Vamos lá. E eu estou... Já estou sem espaço no meu HD aqui. Então, dá uma travada mesmo. Vamos pegar o site aqui, ó. O fabricante aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou deixar o nome pra vocês aí, viu? Eu não vou falar não, tá? Tá aí o nome aí, ó. Ok? Eu estou no site do fabricante pioneiro de materiais cerâmicos, piso e revestimento. Inclusive, já trabalhei muito com essa marca aqui. Aqui, você vai entrar aqui, tá? Aqui, você pode fazer qualquer pesquisa aqui, tá? Qual a importância de se espalhar no local todo o revestimento cerâmico adquirindo antes de iniciar o assentamento? Qual a importância da regularização da base do assentamento? Tá? Tem umas coisas importantes. Legal o site aqui. O que é sistema de junta seca, né? Aqui, você pode vir aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. O sistema de junta seca é um sistema de assentamento garantindo exclusivamente, exclusivamente pela CUSA, né? Eu falei o nome da marca. O que consiste no assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes, sem juntas, de assentamento. Ou seja, as placas são encostadas umas às outras sem espaçamento, proporcionando mais beleza ao ambiente. Aí você leu a norma lá, né? Vamos lá. Aqui, ó. Outra coisa importante aqui. O que é junta de assentamento? São espaçamento entre as placas cerâmicas que servem para compensar variação de tamanho em produtos não retificados e absorver movimentações da base de assentamento. Deve ser preenchido com rejunte. Ok? Aqui nós temos junta de hidratação. Ok? Ó. No assentamento com junta seca, existe a necessidade de utilizar rejunte entre as placas cerâmicas? Essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. Estou no site do fabricante, que é o seu uso aí, tá? No assentamento com junta seca, existe a necessidade de utilizar rejuntes entre as placas cerâmicas? É uma pergunta. Em áreas molhadas, presta atenção. Em áreas molhadas externas, é necessário aplicar rejunte para evitar infiltrações de água. Novamente. Em áreas molhadas externas, é necessário aplicar rejunte para evitar infiltrações de água. Utilizar rejunte epóxi acrílico ou junta fina para porcelanato com adição de látex. Não entendi muito bem. Para porcelanato com adição de látex. Não entendi muito bem, não. Especificando rejunte na cor da decoração do material, adquirindo para dar ao ambiente o efeito de uma placa única. Em áreas secas, a aplicação de rejunte é opcional, indicada para melhorar o acabamento, pois vão mascarar as juntas das peças, proporcionando o aspecto de painel único. Beleza. Aí você me fala, bom, eu comprei ali um porcelanato, coisa mais linda, né? Em 3D retificado, coisa mais linda. Eu quero assentar no meu banheiro, junta seca, ou na minha cozinha, na área de serviço, ou uma fachada na frente da casa. Só que aqui fala, área externa não pode ser utilizada. Agora me diz uma coisa, você vai comprar esse material, ele é um material que vai sofrer ali uma certa expansão, por mínimo que seja, a norma fala. Entendeu? A norma, ela fala. Aí você fala, não, eu vou lá no canal do fulano de tal, e ele manda assentar a junta seca, né? Ou seja, vou encostar uma peça na outra. Você já cometeu um erro. Se eu moro, por exemplo, em um prédio, no sobrado, as estruturas movimentam. Se você encostar uma placa na outra, aquilo está sujeito à movimentação estrutural e acabar soltando. Por que eu não utilizo uma junta de 1 milímetro? Eu tenho, por exemplo, no meu canal aqui, os vídeos falando sobre o assentamento conjuntas de 1 milímetro. Eu inicio o assentamento conjunto de 1 milímetro. Eu não tenho que encostar essa peça na outra. E se essa área ou eu, depois, resolve lavar essa área, eu tenho um espaço pequeno que seja. A água vai penetrar ali. Ela vai manchar aquela placa. Eu vou ter problema com a expansão por umidade. Certo? Então, o que acontece? Paulo, mas eu não quero rejuntar, porque vai aparecer o rejunte. Não tem nada a ver isso daí. Você vai trabalhar com junta mínima de 1 milímetro e você vai escolher um rejunte na cor da placa. Aquilo vai uniformizar. Não há necessidade de você correr esse risco. Entendeu? Se você ler aqui novamente, aqui no próprio site do fabricante, qual o tipo de argamassa... Desculpa, tá? No assentamento conjunto a seca, existe a necessidade de utilizar rejunte entre as placas cerâmicas? Aqui, isso deixa bem claro. Em áreas molhadas externas, é necessário aplicar rejunte para evitar infiltrações de água. Utilizar rejunte, aquilo que é poxa, enfim, né? Em áreas externas, em áreas secas, a aplicação de rejunte é opcional. Ou seja, área seca. Mas essa área seca poderia ser na onde? Uma área de serviço, a minha mulher, ou eu mesmo, né? A minha faixinha vai lavar aquilo nas paredes. Se aquilo começar a sujar com o tempo, aquele vai ter que meter a mangueira e lavar aquilo ali. Essa água, ela vai penetrar. O rejunte, na verdade, o rejunte é para quê? É para fechar aquilo ali, não entra água. Se é no banheiro, por exemplo, você falou que eu comprei um revestimento, coisa mais linda. Igual a minha cliente, no ano passado, foi no começo desse ano, se eu não me engano. Eu reformei um banheiro. O que aconteceu? Ela comprou um revestimento, era retificado e, segundo o vendedor, era para fazer com junta seca. Só que eu fui na embalagem, a embalagem não falava isso. Ele falava assim, junta mínima, utilizar junta mínima. O que é junta mínima? Junta mínima é 1 milímetro. Se você vir aqui na internet, aqui, e você vir aqui, espaçadores, certo? Aqui, espaçadores, vamos botar aqui, aqui vai ter muita coisa, né? Para piso, vamos pôr assim. Aí eu venho aqui, imagem, vai aparecer aqui uma porrada de informação. E aqui eu tenho os espaçadores mínimos, que é a partir de 1 milímetro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Vamos lá. Aqui nós temos as classificações dos espaçadores, aqui. Certo? Acho que eu vou conseguir achar que está branco aqui. Deixa eu encontrar outro aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se está colorido. Eu tenho um espaçador de 1 milímetro, 1,5, 2, 3, 4, 5, e tenho um espaçador também de 10 milímetros. Certo? Então, o que acontece? Eu utilizei o espaçador de 1 milímetro e rejuntei, porque era dentro de um box. Agora, se eu venho aqui e faço aqui, em áreas secas, a aplicação de rejunte é opcional. Em áreas molhadas, externas, é necessário aplicar rejunte para evitar a infiltração de água. Eu não posso generalizar o piso, ele é a junta seca, mas eu posso trabalhar com ele em qualquer lugar, não. Agora, por exemplo, se é em uma sala, uma parede de uma sala, eu vou utilizar um espaçador de 1 milímetro. Por quê? Eu não estou preocupado somente com a infiltração de água, mas sim, eu estou preocupado com as movimentações estruturais, que isso vai acabar arrebentando com tudo. Está certo? Então, pessoal, essa é mais uma dica para vocês aí. Eu não peço que ninguém concorde comigo 100%, porém, o que é feito aqui no meu canal é na prática. Então, eu estou preocupado com a qualidade e a durabilidade do seu serviço. Se você vai em um canal e o cara fala para você assentar conjunta seca, você fala, eu vou assentar conjunta seca? Eu vou assentar. Amanhã, depois, você vai ter problema, você vai queimar o seu nome na praça, que é o que eu procuro sempre prezar, é o nome da gente. Está bom? Então, assista o vídeo, está ok? Vem aqui no canal, pesquisa aqui dentro do meu canal qualquer vídeo relacionado à junta seca. Você vai digitar junta seca, está? E aqui você vai ter diversos vídeos. Está vendo aí? Olha lá. Está certo? Olha lá. Está vendo? Certo? Muitos vídeos. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Está vendo aí? Olha lá. Certo? Está ok? Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas aqui eu fiz questão de mostrar para vocês aquilo que eu vivo no dia a dia, aquilo que eu faço e aquilo que funciona para mim vai servir para você. Valeu? No mais, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe aí embaixo a sua opinião, está bom? Eu sempre falo, recicle, mas recicle mesmo o que você acaba assistindo aqui no YouTube e na internet em geral. Nem tudo que está aqui, pessoal, você deve levar para o seu dia a dia, tá? Tome cuidado, pesquise mais, se informe mais, para que você não tenha problemas aí. Valeu? Um abraço a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho